Hoje é 28 do 4 de 2021, nós estamos fazendo uma manobra aqui na cidade de Buriti. A empresa Eletropa está fazendo essa manobra e está tendo todo o envolvimento de toda uma equipe. E essa equipe é extremamente preparada para esse tipo de manobra. Hoje nós temos aqui a concessionária responsável pela energia do estado de Minas, junto com a gente. E nós estamos aqui dentro de uma complexidade muito grande, na cidade de Buriti, logo na entrada da cidade, fazendo esse tipo de manobra. Na execução de várias atividades aqui, a qual nós precisamos realmente fazer para a montagem de redistribuição aérea. Nós temos aqui uma equipe totalmente preparada, estruturada, para que nós possamos, da melhor forma possível, executar um bom serviço e um bom trabalho. A empresa Eletropa Eletrificações tem todo um aparato, toda uma estrutura para fazer esse tipo de atividade. Nós temos feito vários tipos de atividade na cidade de Buriti e região. Essa estrutura montada é para atender essa rede elétrica logo na entrada da cidade de Buriti. Nós estamos fazendo aqui uma manobra muito interessante. Essa manobra veio mobilizar algumas empresas, algumas outras empresas, mas a polícia militar, que está aqui com a gente, também fazendo uma manobra junto com a gente, no sentido de resguardar a integridade das pessoas que estão em circulação da via. Ou seja, nós estamos aqui todo aparato diante de uma situação muito legal para que a gente possa realmente fazer um bom trabalho. A Eletropa Eletropa tem um compromisso com a atividade e a segurança em todos os sentidos. Eu, Leomar Aragão, Teco de Segurança do Trabalho, estou aqui fazendo esse acompanhamento. É muito interessante que a gente realmente está aqui, de fato, envolvido, incumbido na segurança de todos aqui. E no exercício de um bom trabalho. E no exercício de um bom trabalho.